Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para aquele nosso bate-papo de domingo. Aquele papinho cheirosinho de domingo. Aquele momento que eu entro aí na sua sala, na sua telinha, para falar dos cheirosinhos da semana. Então, bora lá? Bora lá? Então vamos. De hidratação, gente, eu continuei com o mesmo hidratante e eu nem trouxe ele, ele tá lá no banheiro. Para quem não assistiu os outros vídeos, agora eu estou usando para terminar o breu branco de natura, hidratante. Então, bora lá? Eu tinha ficado até, para quem me acompanha nos usados. Semana passada eu tinha falado que eu ia conhecer os outros espreches, mas acabou que eu não parei para conhecê-los e porque fiquei testando bastante fragrâncias durante a semana para poder entendê-las, compreendê-las de acordo com o meu olfato, com a minha pele, para trazer a minha experiência para cá. Porque na verdade não são muito resenhas, né? Porque resenhas quem faz mais é pessoas que entendem, que sabem falar ali cientificamente até de cada nota ali, tudo bonitinho, com muita técnica. A Léo aqui fala da sua experiência pessoal, do toque de pele, de tudo que ela sente aqui nessa região que ela mora, de clima mais ameno. Que pode estar servindo de experiência também, de informação para você aí do outro lado. Então, bora lá? Bora lá? Porque dos espreches de Stella Dust, que eu estou na saga de conhecer, que eu adquiri cinco de toda a coleção que ela tem, eu adquiri apenas cinco, mas eu não continuei conhecendo os demais, que eu dos cinco, eu conheci apenas três, e desses três eu fiz uso, essa semana, do Midnight Dream. Esse daqui é uma delícia, é um mix de frutas vermelhas com frésia, muito gostoso de sentir. Ele traz toda essa cremosidade, essa suculência das frutas, mas a frutas chega e dá um up nessa fragrância e deixa ela bastante confortável e sofisticada. É uma fragrância muito gostosa, eu amei conhecer. Olha que cheirinho gostoso! E que a primeira sensação que sai é essas frutas, uma suculência docinha, ó, com toquezinho meio cítrico, muito gostoso, muito gostoso. E esse daqui foi um dos usadinhos da semana Midnight Dream de Stella Dust. E ainda de espreche, eu fiz uso dessa água de colônia, que tem íris e pimenta rosa de abelha rainha. Esse daqui é aquele conforto, né? Uma delícia, uma delícia, um floral atalcado, muito gostoso de sentir, muito gostoso. E a pessoa que fez chuvinha na lente do óculos. E uma maravilha deliciosa, que tem um excelente desempenho. É um burro espreche? É. É. É uma água de colônia? É. Mas tem desempenho. Aqui a coisa funciona. Pelo menos na pele ainda leu. Ah, essa aqui? Uma delícia. Fica, ó. Uso pra dormir, acordo, cheirosa. Na roupa? Nos lençóis? Fica. 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 E é uma delícia. É uma delícia esse cheiro atalcadinho de íris e pimenta rosa de abelha rainha. E vou meio que na sequência aqui da abelha rainha, porque a Léo essa semana fez uso de aurora de granado. Uma fragrância especiada, aromática, que traz a semente de cenoura, a violeta, o migué, o cedo, o musk, que é uma verdadeira delícia. É uma fragrância especiada, sim, amareirada, sim, mas que tem um leve atalcado. E é uma fragrância de característica limpa, banho tomado. É uma fragrância que traz esse lado limpo, mas com muita sofisticação e elegância. E extremamente compartilhável. É aquele tipo de fragrância que dá perfeitamente pra todo mundo usar. Todo mundo usar. Que é uma delícia. É uma delícia. E teve um outro dia também, da semana, que eu usei essa gracinha aqui, essa maravilha de aurora da granado, com uma delícia, que tá aí ainda como lançamento, né, porque não terminou ainda. A campanha são três meses, né, então tá aí ainda. É o Madeira do Oriente Luxe 1. Aqui tem rosas. Oh, rosas gostosas. Rosas fresquinhas. Oh, uma escarada. Daquele jeitinho que a Léo gosta. Oh, coisa boa. E aqui tem ela. E o que a Léo fez? A Léo usou o aurora de granado e borrifou também. Essa delícia aqui, de Madeira do Oriente Luxe 1. Joguei essas rosas aqui, frescas, almiscarada. Nesse lado limpo aqui, almiscarado, especiado, amadeirado. Um complementou o outro. Aqui ficou com um lado mais rosado, mais cor de rosa. E um se complementar e ficou muito bom essa misturinha. Uma delícia. Isso aqui é top, hein, gente? Isso aqui é top, hein? Pra quem gosta de rosas, esse bichinho aqui é top. Recomendo. Muito bom. Bom, e continuando, fiz um uso também de Eudora Magnífica. Esse daqui é aquele jasmin potente, né? Bastante amadeirado, bastante especiado. Que eu ainda tô naquela indecisão. Apesar de reconhecer nele uma grande fragrância, todas as qualidades. Continuo mantendo toda a minha opinião que dei sobre o vídeo sobre ele. Perfeito. Mas eu não sei ainda se eu vou mantê-lo na minha coleção. Porque é uma fragrância que eu estaria usando esporadicamente. Ele permanece muito tempo sobre a pele. E eu tô ainda na dúvida se eu continuo com ele ou não. Porque eu ainda não tô assim muito confortável com a durabilidade dessa fragrância. E ficar por muito tempo sentindo esse cheiro. É extraordinária? É. É top? É. É perfumão? É. Mas é um gosto pessoal. Eu gosto de fragrâncias mais leves. E que não tenha tanta durabilidade sobre a pele, né meu povo? Não precisa. Pro dia a dia não precisa. E como eu sou uma pessoa que não tem vida baladeira. Então tá tudo ok. Mas esse daqui eu ainda tô naquela dúvida. Porque eu tô tentando montar a minha coleção agora. Para refazer a minha coleção. E deixar apenas aquilo que eu sei que eu vou usar. Aquilo que realmente vai ficar para uso. E nisso eu vou me desfazer de muitas fragrâncias. Eu até montei já um grupo de WhatsApp. Que eu tenho o link aqui no box de informação. Que eu tô esperando as pessoas entrarem. E formar um grupo bom. Para que eu comece a postar os meus desapegos também por lá. E por enquanto tá mais na Shopee. E esse daqui é um que talvez vá para desapego. Não que ele não seja um perfumão. Ele é. Eu assino embaixo de tudo que eu falei no vídeo dele. Mas é uma fragrância que eu estaria usando muito eventualmente. Então, talvez não valha a pena. Né não? Então, fica aí. E o outro que eu fiz uso. Já para conhecer um pouco. E já vai estar logo saindo resenha aqui para o canal. Quer dizer, as minhas experiências. As minhas percepções a respeito. É do Zélia Boaventura de Flora Pura. Esse bonitinho aqui. Uma delícia. Dizem que ele é inspirado em Elisabe. A própria marca tá lá na tabela. Que diz que é inspirado em Elisabe. Mas, vamos lá pelas minhas experiências no vídeo. Né não? Então, aguardam aí que logo, logo chega. E vocês vão saber direitinho o que eu achei de Zélia Boaventura de Flora Pura. Uma delícia de fragrância, gente. Uma delícia. E eu fiz uso também de Rosa da Bulgária de Flora Pura. Eu adquiri essas duas fragrâncias para conhecer a marca e me encantei. Espero depois conhecer outras e poder trazer também para a minha coleção. Mas, eu faço pesquisa primeiro para ver o que vai rolar, se a pirâmide pode me atrair ou não. E quase sempre tem dado certo. Quando eu estudo e pego pela pirâmide, dando aquela, aquela assim, estudadinha na fragrância. Tem dado muito certo. E esse daqui foi um dos que me encantaram. Foi o primeiro que eu conheci, que eu senti na minha pele. E maravilhoso. E esse já tem resenha aí no canal, que eu liberei. É só dar um, atrás aí, uma resenha mínima que vocês já encontram. Eu acho que foi o último vídeo que subiu. Então, maravilhoso isso aqui. Dão um pulinho lá para vocês saberem o que eu achei de Rosa da Bulgária. E deixa o like lá, gente. Deixa um aqui para ajudar a amiga e lá também. Isso é muito bom, gente. O like de vocês não custa nada. Não custa nada. É só bater o dedinho. Mas para a gente do lado de cá, vale milhões. Vale milhões. E vocês não têm noção do quanto nos ajuda e nos apoia aqui nesse espaço do YouTube. O simples toque do dedo de vocês no gostei. Nos ajuda demais aqui. É com o gostei de vocês que fazem com que o nosso trabalho cresça e apareça nesta plataforma tão competitiva. E é um gesto tão simples, né? E lá, bateu o dedo no gostei. Não dói. Não custa nada. Mas que vale tanto, gente. Vale tanto do lado de cá. Esse incentivo para a gente estar aqui fazendo esse trabalho com tanto amor e carinho. Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Dá trabalho criar, elaborar, editar, estudar, pesquisar para fazer um vídeo e falar de uma fragrância aqui. Para a Léo, dá. Porque a Léo segue todas essas etapas. Adquiro, dou uma estudada na fragrância, adquiro. Depois eu estudo ela muito mais. Sinto ela na minha pele várias vezes, vários dias. Para começar, eu já deixo ela descansar, né? Ela chega e eu deixo ela lá quietinha, morrendo de curiosidade. Às vezes eu vou lá, no dia seguinte, assim, dependendo de como ela veio, dou uma borrifadinha, mas já sei. Porque a curiosidade da fragrância é grande, mas eu já sei que o que vai sair ali são as notas que mais se destacam na fragrância. Não é a fragrância ali assentadinha, bonitinha. Então, a Léo espera, a Léo prova, a Léo sente na pele, a Léo estuda. A Léo vem aqui e passa as impressões dela para vocês, para vocês conhecerem. Tanto de lançamento, como de fragrâncias que estão no mercado há muito tempo, mas sempre muito válido. Conhecer e saber da perfumaria. E depois edita, faz bonitinho, faz capa, tudo. Então, isso dá trabalho, meu povo. Não só para a Léo, mas para todos os colegas, todos que estão aqui nessa plataforma. E o simples gesto do clicar no gostei faz toda a diferença para a gente. E nos alegra muito, porque é um incentivo. É um incentivo para estarmos aqui, continuarmos com esse trabalho e passar essa alegria cheirosa para todos vocês. Então, bora lá, bora lá, bora lá, clicar no gostei. Não só no vídeo da Léo, mas de todo mundo que está por aqui, porque todo mundo merece. Então, bora lá. E, gente, eu adquiri também o Hipnótico. Hipnótico da Jequiti. Que delícia! A Pink, a Pink Parfum, eu não sei o nome dela, mas é do canal Pink Parfum. Ela trouxe essa fragrância para o canal dela. E eu me interessei em adquirir uma fragrância muito gostosa. Muito gostosa de sentir que já tem resenha gravada que vai subir essa semana aí para vocês sobre as minhas impressões sobre o Hipnótico. Maravilha! Está todo mundo falando que é mais um Fantasy, né? Vai lá no Fragrante. Lembra Fantasy? Vai nos comentários das pessoas que compraram. Mais um Fantasy. Ó, meu pai. Né não? Né não? Já fica a dica aí. Fica a dica aí. Que isso aqui é gostoso. É gostosinho, sim. Ele abre de um jeito, mas ele caminha lindamente. O caminhar dele é lindo. Vale a pena. Valeu a pena. Valeu a pena conhecer Hipnótico. Mas todas as impressões vão estar direitinho no vídeo dessa semana. E por último, não menos importante, meu povo. Eu falei que... Cheguei até a falar, respondendo a um comentário de um inscrito aqui, que eu não ia adquirir. Que eu provavelmente só iria conhecer por amostra. Mas a Léo aqui não resistiu. Não resistiu. E encontrei uma boa maneira, uma maneira bem legal de adquirir, que coube no meu orçamento. E eu adquiri o mel das flores. Essa delícia aqui de fragrância da Mahogra. E se eu não tivesse adquirido, provavelmente iria me arrepender. Porque, olha, maravilhoso. Que fragrância perfeita. É tudo que falaram de todo esse tempo aí que eu escutei. E mais um pouco. Porque me agradou. Me agradou bastante esse sabonete líquido aqui. Oh, delícia, gente. Oh, delícia, delícia. Chega de banho tomado. Maravilhoso. E a resenha tá pronta e deve subir amanhã. Acho que ela tá programada pra segunda-feira. Amanhã, nesse mesmo horário, vai tá tudo o que eu achei sobre esse mel das flores. Tudo o que eu senti na minha pele detalhado. Vale a pena também conferir e deixar aquele like, né? Que nos ajuda tanto. Beleza? Beijo no coração. Gratidão por assistir. E até o próximo vídeo.